Essa canja é maravilhosa, super cremosa e muito fácil de fazer e fica pronta em 10 minutos. Então bora aprender? Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com aquela pessoa especial que vai fazer pra você. Então pra começar eu vou colocar umas 2 colheres de sopa de azeite aqui pra esquentar, pra gente poder refogar o alho e a cebola. Vou acrescentar agora uma cebola grande, picadinha. 3 dentes de alho e 1 pedaço de pimentão. Como proteína eu vou utilizar coxas de frango. Então aqui eu tenho 3 coxas de frango que eu cozinhei na panela de pressão por uns 10 minutinhos. Aí depois eu retirei a pele e o osso, ficou só a parte mucissa. E eu cozinhei só com água mesmo. Não coloquei sal nem tempero. Você pode utilizar peito de frango ou carne moída. Então como eu disse, essas coxas elas já estão cozidas. Mas se a proteína que você for utilizar não estiver cozida, você pode colocar aí o peito de frango ou a carne moída que dá super certo. Elas coziam bem rápido. E até pedacinhos de carne também, se for pequenos, dá tempo de cozinhar, né? Porque tudo isso fica pronto em 7 minutos. Agora eu vou refogar aqui por um minutinho só e já começo a acrescentar os outros ingredientes. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de comiã e pimenta. E uma colher de sopa de colorau. Aí agora é só misturar tudo muito bem. Já me conta aí nos comentários se você gosta da canja com caldo ou dela mais cremosa. Vou acrescentar agora o caldo do cozimento das coxas. Já vou acrescentar os legumes também. Então aqui eu tenho uma cenoura grande picadinha. Uma batatinha grande picada. Vou colocar aqui uma xícara de arroz. O arroz que eu estou utilizando é o vermelho. Mas você pode estar utilizando o que você tiver aí na sua casa que dá certo também. A dica que eu dou é você utilizar apenas um arroz que seja mais molinho. Porque fica mais gostoso para a canja. Vou adicionar também um tomate picado. E misturar tudo muito bem. Agora eu vou adicionar água até cobrir. Nessa hora você pode provar o sal e acertar se caso for preciso. Agora é só tampar. E depois que pega a pressão você deixa 7 minutinhos cozinhando em fogo baixo. Essa canja é ideal para aqueles dias corridos que a gente está sem tempo de cozinhar. Porque joga tudo em uma panela só e fica pronto rapidinho. Então já se passaram os 7 minutos eu retirei aqui a pressão e já está tudo bem cozido. Tanto os legumes quanto o arroz. Se você não gosta de colocar leite, creme de leite, essas coisas é em canja, em sopa, né? Tem jeito que não gosta. Então do jeito que está aqui já dá para consumir. Fica uma delícia. Bem temperadinha. Mas eu gosto dela cremosa. Então eu vou acrescentar aqui umas 3 colheres de sopa de molho de tomate aproximadamente. E vou colocar também 1 quarto de xícara de nata. Se você não tiver nata você pode colocar uma caixinha de creme de leite. Só que aqui eu estava sem creme de leite e tinha nata. Então eu utilizei ela mesmo. E para finalizar eu vou colocar cheiro verde. Estou utilizando aqui o coentro. Agora é só misturar tudo e a canja já está pronta. Essa canja ela fica maravilhosa, gente. Quem gosta de canja, essa daí tá... Olha, não tenho nem palavras para dizer a você. Porque fica muito gostosa. Muito temperadinha. Cremosa. Uma maravilha. Para aqueles dias frios não tem igual. E olhem só essa cremosidade. Uma delícia. Agora é só se deliciar. Vocês vão adorar essa canja. Podem fazer aí na casa de vocês que dá super certo. Então era isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo até o fim. Fiquem com Deus. E não esqueçam de se inscrever no canal, gente. Se inscreve lá, curte o vídeo e nos dá essa força. Para nos motivar a trazer mais conteúdos assim para você. E ajudar o nosso canal a crescer. Tchau, tchau. E fiquem com Deus.